Galera, você já imaginou em perder todos os seus contatos devido a um acidente que possa vir acontecer com o seu celular? Quebrá-lo, perder o WhatsApp ou até mesmo você gerar uma senha e acabar esquecendo ela? Seria muito ruim, não é isso? Mas com esse pensamento no vídeo de hoje, eu trago para vocês como exportar todos os seus contatos que está salvo aí na memória do seu aparelho, no seu WhatsApp, no chip da sua operadora, tá bom? Assim você não vai ter mais esse problema, não vai correr esse risco de ficar sem ele caso aconteça alguma coisa com o seu celular, tá bom? Porque se você consegue resgatar o seu chip, todos os seus contatos vão estar salvos nele. E se você gostou do nosso conteúdo de hoje, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para você receber diariamente vídeos como esse, tá bom? E sem mais enrolação, simbora para o vídeo! Olá, eu me chamo Darlan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para salvar todos os seus contatos aí do celular no chip da sua operadora, tá bom? E para a gente estar realizando esse procedimento, a gente vai precisar da ajuda de um aplicativo que eu vou estar deixando o link para downloads totalmente direto aqui na descrição, tá bom? E quando você clica sobre o link, você vai ser levado para essa página aqui de downloads na Play Store. E quando você baixar bonitinho aí no seu aparelho, vamos clicar sobre ele para a gente saber como funciona. Bom, galera, e quando você clica sobre o app, ele vai pedir algumas permissões que você pode estar permitindo, que é totalmente seguro, tá bom? E aqui você tem uma interface muito simples e muito prática, onde ele já te dá os contatos que estão salvos aqui no seu celular, tá bom? E os contatos que estão salvos no chip. Eu só quero lembrar para você que o chip, ele só consegue armazenar 246 contatos, tá bom? Mais do que isso, o seu chip não vai salvar. E então é necessário que você salve, principalmente aqueles contatos mais importantes, que você não pode ficar sem ele de maneira nenhuma, tá bom? E para a gente estar salvando esses contatos, é muito simples. Você vai vir para a opção de contatos no telefone, tá bom? E vai estar clicando em cima, marcando essa caixinha no contato que você quer salvar no seu chip. Muito simples, após você ter selecionado os contatos que você quer, aí salvar, você vai clicar sobre esses três pontinhos ao lado esquerdo. E vai vir na opção copiar selecionado para o SIM, tá bom? O SIM é o chip aí do seu celular. Além que você pode até mesmo apagar alguns contatos que você queira por essas opções, tá bom? Muito prático e muito rápido. Eu garanto que com esse aplicativo aqui, você vai conseguir salvar todos os seus contatos que você mais precisa no chip da sua operadora, tá bom? E então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui e de deixar o seu like, tá bom? Que assim você ajuda esse vídeo aqui a chegar a outras pessoas. E eu vou ficando por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos, das 7h30 a 8h30 da noite, ou lá no meu Instagram, onde a gente pode bater um papo via direct, tá bom? O link para você me seguir também está aqui na descrição. Aquele forte abraço, fui!